Olá, estamos com você, mais um momento. E este é o momento de nós abrirmos a Bíblia, porque este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, muito tremenda, do apóstolo Paulo, em Filipenses, na sua primeira, na sua carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Nós estamos crescendo. Ele começou algo em nós. Ele está cada dia a mais aperfeiçoando o trabalho que ele começou. Então, o trabalho que nos faz crescer em sabedoria, graça, conhecimento dele. E o nosso tema está aí na tua tela, crescendo na graça e também no conhecimento e na graça de Deus. Nós estamos hoje felizes de que você está aí conosco, que está acompanhando a Boas Novas e que está ligado na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Você não vai ser decepcionado, porque com certeza o Espírito Santo, ele tem uma palavra hoje para o teu coração. Assim como ele tem também para o meu coração. Eu agradeço a Deus hoje pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Eu gostaria hoje de enviar um grande abraço à proprietária, que é a pastora Nelly. E dizer a ela muito obrigada por esta parceria e por nos abençoar. Hoje eu estou aqui com uma saia, uma blusa da Nelly Modas. Se você gostou, você pode conferir, marcar um momento com ela, agendar com ela aí, uma visita para a loja da pastora Nelly. E você vai conhecer melhor através, claro, do número que está na tua tela para você fazer esse contato. 9136-3082. Liga para ela para você marcar esse momento, visitar a loja e você conhecer muita coisa bonita para deixar você ainda mais bonita, tá bom? Nós agradecemos e louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e Adan. Uma igreja atuante, forte, uma igreja missionária e uma igreja visionária também. E se você quiser conhecer um pouco melhor aí, Adan, aí na tua tela você vai ver o site para você entrar e conhecer e saber tudo sobre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Louvamos a Deus pela existência também da Faculdade Boas Novas, que é, na realidade, um braço da igreja. Ela faz parte, ela está ali debaixo da cobertura da Igreja Assembleia de Deus aqui no Amazonas. E também a Faculdade Boas Novas é uma escola de nível superior, de excelência, que oferece muitos cursos. Perdão. E você vai conhecer melhor através do site e também do número de contato que tem aí na tua tela. Louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus pela tua vida, você que é um semeador deste projeto. Que o Senhor te abençoe, que você continue hoje semeando neste solo fértil. No final desse programa, a gente vai orar com você. E aí na tua tela, perdão, tem um número de contato. Para você ligar para nós, nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua causa, por tudo aquilo que você apresenta diante de Deus. E às vezes se sente só. E você diz, ah, mas é tão difícil orar sozinho. Se junte a nós. Nós vamos orar com você. Tá bom? Coloca o teu pedido e nós vamos agradecer a Deus pela tua vida, por tudo que Ele tem permitido. Porque a Bíblia fala, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Então a gente vai dar graças com você, a gente vai orar com você. E para isso, tem esse número aí na tua tela. Para você justamente ligar para nós, tá bom? Ligue para esse número, você vai ser bem atendido. E aí nós vamos colocar aqui na nossa mesa aqui, de oração, o teu pedido. E vamos levantar um clamor pela tua vida. Amém? É assim que nós pensamos aqui. Nós oramos entendendo que Deus nos ouve. Deus ouve a tua oração. E Ele age. Amém? Agora Ele tem o tempo dEle também. Não é como você quer ou na hora que você acha que devia ser. Deus tem o tempo certo para agir a teu favor. Mas Ele precisa ouvir tua oração. A tua súplica. Intercessão. Isso é imprescindível. Nós vamos estar então fazendo isso. No final deste programa. Tá bom? A gente vai agora para um breve intervalo. Mas eu volto com você daqui a pouco mais. Na palavra. No versículo de Filipenses 1. Versículo 6. E nós estaremos falando sobre como você e eu podemos ser aperfeiçoados. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós hoje vamos falar sobre uma passagem. Ela é uma passagem um tanto comentada aqui nesse ministério. Porque é um versículo que nós amamos muito. E é uma palavra muito forte de Deus hoje para o teu e para o meu coração. Filipenses 1, versículo 6, diz o seguinte para você. Ora, aquele que começou a boa obra, ele é... Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra na tua vida foi Jesus. Jesus começou a obra muito linda quando Ele salva uma pessoa. A salvação, a justificação. Porque isso faz parte da salvação. Ele te justifica. Ele te... Traz você para perto dEle. E Ele te redime, a redenção, a justificação. E isso faz parte da salvação. Mas nesse processo, Ele vai então trabalhando o teu caráter, a tua vida, a tua essência. O teu homem interior. Então quando o apóstolo Paulo escreve essa passagem aos filipenses, É muito forte, porque Ele fala uma grande verdade. Aquele que é Jesus, que começou algo bom no teu coração, Ele não vai deixar inacabado. Ele vai completar até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. E hoje é mais um dia, aonde você e eu estamos sentindo a boa mão de Jesus do oleiro sobre a nossa vida. Ele está trabalhando em você. Mesmo que você esteja passando por um momento de dor, perplexidade, de ansiedade, de dificuldade, de luta, Você está achando, está tudo parado, minha vida agora está passando por esse deserto, ou por este vale. Você pode pensar isso. Mas a verdade é que em meio a tudo isto, Deus continua trabalhando e forjando o teu caráter. E moldando a tua vida. Fazendo você crescer. Está completando aquilo que Ele começou. Então, não são só em momentos de grande alegria, de paz, onde tudo está muito bem na nossa vida. Nós achamos que ali está tudo bem. Deus está ali comigo. Mas não é bem assim. Deus está conosco todos os tempos, todo o tempo, todos os momentos, em todos os lugares. Ele está na nossa vida. E esse Deus que está na nossa vida, Ele está conosco para nos aperfeiçoar, trabalhar em nós. E a Bíblia fala que aquele que começou, Ele é fiel. Então vejamos aqui, aonde Deus está nos aperfeiçoando. O que Ele está fazendo na tua vida? Crescer aonde? Nós estamos falando hoje aqui sobre a questão de nós crescermos no conhecimento de Deus e na graça de Deus. Nós estamos crescendo em santidade. Aquele que começou a boa obra, cada dia está te santificando mais. E às vezes o processo da santificação é doloroso, porque é um processo como o ouro que passa pelo fogo para ficar puro. Às vezes Deus permite também as fornalhas da aflição na nossa vida, para nos purificar, para nos tratar, para nos moldar, para a gente ficar parecido mais com Jesus. Então, Deus está aqui fazendo-nos crescer no nosso caráter, na santidade, na maturidade, na fé. Maturidade no meu andar com Jesus, para não ser crente imaturo, que conhece pouca palavra, que bate pé, fica bravo, fica amuado. Então, crente com maturidade, com fé, com autoridade de Deus, com amor, perdão, paciência, forjando na minha vida, todas essas coisas. Agora, é interessante que Deus usa caminhos e circunstâncias que talvez você não gosta, ou que você não usaria. Ou que você talvez não entrasse naquela circunstância. Ou aquele caminho que você fala, por aqui, eu não vou andar. Mas Deus permite você passar por esse caminho. Aliás, Deus te leva a ele. Porque é lá que Deus vai fazer você passar. Então, hoje, você pode estar, quem sabe, no meio desse momento, onde você está perplexo. E você está triste. E você está preocupado. E quem sabe, você está preocupada e ansiosa. Por que eu estou aqui? É porque Deus, muitas vezes, permite circunstâncias adversas, pessoas também, porque Deus nos molda e nos trabalha, através delas, das circunstâncias, das pessoas, dos caminhos, dos momentos que você fala, isso aqui não é de Deus, isso aqui é horrível, isso aqui está terrível. Mas quem sabe, a boa mão de Deus está no controle de tudo isso. E Ele está permitindo tudo isso, para o teu crescimento. Para você crescer na graça e no conhecimento dEle. Para crescer a tua fé, teu caráter, o teu homem interior, a paciência, a perseverança, e tudo mais que Deus tem para você. Ele permite essas coisas. E a verdade é esta, que nós não crescemos em momentos confortáveis na nossa vida. Nós crescemos em momentos desconfortáveis, em momentos de luta, em momentos de portas fechadas, em momentos de dor, em momentos de afronta, em momentos de tempestade e tribulações. É ali que Deus permite que nós venhamos crescer, temos maturidade. E é lá que Ele também cresce, cresce em nós, santificação. Ele nos santifica nesse processo. Ele nos purifica. E os nossos planos, os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos desejos, os nossos sonhos, né? A nossa vontade começa a se alinhar com os sonhos, com a vontade, com os ideais dEle. Porque às vezes a gente tem a nossa vontade obstinada. E Deus trabalha o caráter dEle, o poder dEle em nós, nos levando a pensar, a agir, a ter a mente de Cristo. Isso não vem de qualquer maneira. Deus permite as fornalhas das aflições e os momentos difíceis em todas as pessoas. Não pense que é só você que está passando por isso. Ah, mas é só minha família, é só eu. Deus trabalha na vida de todo aquele que segue Ele e que serve a Ele. O tratamento pode ser diferente, mas a essência, o trabalhar do Espírito Santo é o mesmo. E hoje Ele está falando com você, que pode estar questionando. Por que eu estou acontecendo isso? Por que Deus está permitindo? Eu quero dizer algo para você hoje. Um pensamento que eu li, eu anotei esse pensamento de um pastor chamado Chuck Swindoll. Ele é o Charles Swindoll, que escreve muitos livros. Inclusive, você deve já ter lido livros dele. Ele fala assim, nada nos aflige, nada nos toca que não tenha primeiro passado pelas mãos do Pai Celestial. Nada, nada, tudo que ocorre na tua vida tem a aprovação e a permissão primeiramente dele. Passou pelas mãos de Deus, vai depois passar e você passar na tua vida. Então nada vem de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Você pode estar perplexo hoje, mas Deus sabe que Ele tem permitido para um propósito essa dificuldade na tua vida. Ele está manifestando a graça dEle, o poder dEle. E quando a gente fala aqui de ser trabalhado e moldado por Deus, a gente pode entrar na Bíblia e ver quantos homens e mulheres, como você e eu, foram tratados e moldados e aperfeiçoados por Deus. É só você ver na vida de Isaac, de Jacó, de Abraão. Na vida dos homens, dos próprios profetas também, que não tiveram muitas vezes tudo assim como eles queriam. Deus estava trabalhando numa nação, mas trabalhando nos seus profetas também. Depois você vai para o Novo Testamento, a vida de Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, não é? De todos que estão ali, que estão na igreja de grandes homens de Deus. Eu esqueci aqui de falar também no Antigo Testamento do salmista Davi, homem segundo o coração de Deus. Como Deus forjou Davi, nas fornalhas das aflições, do sufoco, para fazer com que ele fosse aquele homem segundo o coração dEle. E que produzisse esses salmos que hoje nos abençoam. Mas Ele foi permitido passar. Então, entenda bem algo hoje que Deus está falando com você. Muitas vezes, Deus permite. E é nesses momentos de permissão de Deus, em momentos que você talvez não quisesse estar vivendo, ou vivenciando, são neles que a boa mão de Deus está forjando, moldando e tratando você e eu, o nosso caráter, a nossa vida. A verdade é essa. Nós crescemos na graça de Deus, mas debaixo do quê? De uma pressão, às vezes de uma luta, de um fogo, de situações que a gente não gostaria de estar nelas. Mas elas são essenciais para o nosso crescimento, o crescimento da nossa fé, da nossa santidade, da nossa vida com Deus. Para que Ele venha cumprir os planos dEle em nós. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 4. Olha que versículo maravilhoso. Eu lembro uma vez, eu estava passando pelas fornalhas, e eu era muito nova naquela época ainda. Eu estava estudando no seminário, me formando em teologia e em pedagogia também. E eu lembro que eu era nova, longe de casa, meus pais estavam em outro país, eu estava naquele país me preparando, estudando. E Deus permitiu tudo aquilo para eu ser forte, para eu crescer, para eu passar por tudo que eu passei, para eu saber o Deus a quem eu sirvo. Eu lembro dos dias de lutas, eu era nova, porque quando eu passava a luta em casa, é uma coisa, né? Com papai, mamãe, família. Mas eu estava em outro lugar, longe da minha família, e aquele problema parecia muito maior do que o mundo. E quando eu olho para trás hoje, eu vejo que o problema é tão pequeno, mas para mim naquela época não era. Eu tinha, assim, uns 19 anos de idade, e eu estava ali, estudando, morando só ali, naquele seminário, minha irmã também estudava lá, e eu, preocupada com aquela luta, e um dia eu abri minha Bíblia. E eu amei o versículo que Deus me deu aquele dia. Ele falou assim para mim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Este fogo está destinado, tem um propósito, ele vem para provar-vos, como se alguma coisa, né? Não estranhe que esse fogo ardente, ele está ali surgindo no meio de vós, porque ele está destinado a provar vocês. E vocês acham que é uma coisa extraordinária, que esteja acontecendo um mal. Meu Deus, por que está acontecendo esse fogo ardente, essa tribulação, esta prova? Pelo contrário, não estranheis esse fogo ardente. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória, vocês vão alegrar também. Eu fiquei tão feliz aquele dia, quando eu li essa passagem, eu comecei a entender que tudo aquilo que Deus estava permitindo não era para o meu mal, era para o meu bem. Hoje, Deus está falando com você, que isso que você está passando não é para o teu mal, não é para colocar você para baixo, para acabar com você, é para você crescer, é para moldar você, fortalecer você, é para capacitar você, fazer você a pessoa de mais fé, mais valor, mais convicção, mais conhecimento de Cristo, mais autoridade em Cristo. Então, não despreze esse momento. Ele pode te trazer lágrimas e choro, mas Deus está permitindo para algo bom. Deus nunca vai permitir para coisas, tribulações, para acabar com você, para acabar com a tua fé, para te colocar para baixo, não. Permite para colocar você para cima, para te fortalecer, para te fazer mais forte. Então, hoje, entenda isso. Deus está falando aqui, em outro versículo também, que está em 2 Coríntios 4, estudamos agora, essas semanas passadas, passadas no estudo, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, essas epístolas do apóstolo Paulo, e no capítulo 4, versículo 17, fala, porque a nossa leve e momentânea, tribulação, ela produz para nós, um eterno peso de glória, sem nenhuma, sem comparação alguma, acima de toda comparação. Deus está falando, essa luta, ele está fazendo você crescer, mas ela também está te proporcionando, algo tremendo. Então, pense um pouco comigo hoje. Deus não está rindo, e feliz que você está passando, por essa luta. Pelo contrário, ele chora com você, mas ele sabe, que é necessário, você e eu, passarmos, pelo, esse fogo ardente, para que ele venha, nos moldar, e nos fazer, crescer. Aquele que começou a boa obra, é fiel para completar. A boa obra de fazer você crescer, na graça, no conhecimento, na fé, na santidade, em autoridade, em Cristo Jesus. Então, não subestime, não ache que, muitas vezes, as pessoas atribuem duas coisas. Quando alguém passa por esses momentos de fogo, de dificuldade, as pessoas são tão rápidas, para nos julgar. E muitas delas falam, ah, isso é do diabo. Sim, Deus pode estar permitindo, o inimigo, trazer essa circunstância. Mas, lembra-se de uma palavra, permissão. Deus está permitindo. Um dia, Deus falou isso para mim, de uma luta que eu passei, que eu pensei que eu fosse morrer, que tudo ia morrer, meu lar, meu casamento, meus filhos, meu marido, que tudo aquilo iria nos tragar. E quando Deus permitiu, tudo aquilo acontecer na minha vida, eu chorei muito, foi muito vale, mas um dia, Deus falou para mim. Ele falou bem claro, o meu coração, você vai me agradecer muito ainda, por eu ter permitido, você passar, por este vale. Em outras palavras, eu estou falando, você vai ficar muito feliz ainda comigo, e me agradecer, porque, eu permiti, tudo isso acontecer na tua vida. Então, hoje, a tua luta tem permissão. se você serve Jesus, está na casa de Deus, e você ama Deus, ama a palavra, e prova disso, é que você está ligado aqui, nesse programa, da palavra, é que você ama a Deus. Porque quem ama a palavra, ama a Deus. E quem ama a Deus, ama a sua palavra. Então, hoje, você está entendendo isso. que essa situação, que você está vivenciando, teve a permissão de Deus. Então, não dê ouvido às pessoas que falam, é o diabo que está fazendo a ruaça, na casa, na família, daquela irmã, daquele irmão, e o inimigo está fazendo um monte de coisa, coitado deles. Não, não seja tão precipitado, para dizer, atribuir algo, que Deus está permitindo, e dizer que é o diabo que está fazendo. Ora, na vida de José, as pessoas podiam falar, está lá, o diabo está agindo, está lá no poço, depois saiu do poço, foi vendido, José do Egito, lembra? que ele foi vendido, lá, pelos seus próprios irmãos, e o todo mundo está falando, e o inimigo está agindo, tudo ali, porque ele foi preso, depois foi na casa de Potifar, lá, ele não se entregou, né, ele foi santo, e aquela esposa de Potifar, quis tentá-lo, mas ele foi irrepreensível, e pelo seu caráter correto, ele encarou uma prisão, e você fala, aí, está vendo? Está lá preso. Mas tudo aquilo, se você olhar com, olhar esclarecido por Deus, você vai ver que Deus tinha um propósito na vida dele, passar por tudo aquilo. Eu estava preparando ele, preparando ele para uma autoridade maior, para uma unção maior, para um governo maior, para uma honra maior, para coisa tremenda, e aquilo tudo que ele estava passando, poço, prisão, tudo aquilo era um preparo de Deus, não era o diabo, era Deus. Então, hoje, não vai com essa das pessoas que estavam falando, que o inimigo está fazendo arruaça na tua família, porque o inimigo está fazendo isso, porque Deus muitas vezes permite circunstâncias, para fazer o teu coração, ser um coração moldado, flexível, um coração chegado a ele em santidade e submissão. Uma outra coisa que as pessoas falam também, quando vê alguém passando pelo vale, passando pelas fornalhas, fala, ah, é pecado na vida daquela pessoa, Deus está tirando o pecado dela, consertando, sim, todos nós temos pecados que a gente tem que lutar, mas muitas vezes não é a questão que aquela pessoa esteja em pecado, é que aquela pessoa tem muito valor para Deus, e Deus está forjando ela, está trabalhando ela e ele. Então não deixe as pessoas determinarem e dar um diagnóstico para você do que você está passando, porque vai ter gente que vai se levantar para dar os diagnósticos, e ainda em nome de Deus, hein, falando, ah, Deus manda dizer que é do diabo, ou então Deus diz porque é pecado oculto. Ora, Deus permite, o apóstolo Paulo passou por tantas coisas, mas ele era um homem de Deus, o salmista Davi, e todos os homens da Bíblia, José, está entendendo? Então você tem que entender isso hoje, que Deus tem um propósito, lembra que nós começamos falando no versículo 1º de Filipenses, e é o versículo 6, aquele que começou aquele bom trabalho na tua vida, ele é fiel para completar aquele bom trabalho, aquela boa obra, e essa boa obra é uma obra de moldar você, o teu caráter te aperfeiçoa, e não vai ser em momentos agradáveis, quem sabe é no meio dessa luta aí que você está passando, é que Deus está com a mão na massa da tua vida, lhe transformando, e lhe aperfeiçoando, e lhe fazendo crescer, amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar aqui, em outras situações que Deus permite, que nos vão fazer crescer, amém? Nós estaremos aqui, falando aqui, sobre algumas, algumas, algumas coisas que Deus aperfeiçoa, e é só no momento, de dificuldade, que a gente entende, tá bom? a gente vai para o nosso intervalo, e vamos voltar, daqui a pouco mais, com você. Bem, estamos de volta com você, hoje falando sobre, como é importante você e eu, crescermos na graça de Deus, e no conhecimento dele, muitas vezes Deus permite circunstâncias tão difíceis, e é nelas que a gente cresce, é nelas que a gente conhece Jesus melhor, é nelas que sabemos quem Deus é na nossa vida, é nelas que a nossa fé, a nossa, até a santidade, Deus trabalha o caráter, Deus nos purifica, sabe? Por isso que a gente pode dizer, em alto e bom tom, Romanos 8 e 28, a gente pode dizer, que todas as coisas, contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus. Aí quando você fala todas as coisas, você tem que incluir, essas coisas que você está achando, que são tão ruins, você tem que entender, que todos esses momentos difíceis, eles estão contribuindo, para algo maior e melhor, que você nem pode imaginar. Por isso que a Bíblia fala isso, Deus já dá aquele pulo da frente, já sabe, que você talvez vai, questionar, mas por quê? O que está acontecendo? E Deus fala, ora, todas essas coisas, que você está passando, estão contribuindo para o bem, contribuem para o bem, tem coisa boa vindo, por causa dessa dor, Deus reverte o sofrimento, em glória. Então, essas coisas ruins, Deus está tratando, de transformá-las, todas as coisas cooperam para o bem, e o bem, o bem vai vencer, a vitória virá. Não é para sempre esse momento que você está passando de vale, e de porta fechada, mas é um momento precioso, porque é um momento onde Deus está te moldando e te tratando. por isso, nós vamos entrar aqui em algumas coisas que Deus nos traga. A primeira delas, é que quando você está nesse momento de dificuldade, Deus faz crescer em você, a paciência. A paciência é um fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz ser desenvolvido, você não nasce com paciência, a paciência vai sendo desenvolvida, à medida que você vai dando espaço, ao Espírito Santo na tua vida, a Deus, no meio dessa circunstância difícil. Mas é interessante aqui, nós entendermos algo, paciência é aquele fruto chamado longanimidade, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O que que promove a paciência? Como é que você pode crescer nela? Olha só, Deus forja a tua paciência e a minha, Ele faz crescer em nós, desenvolver em nós, Ele faz a gente ter, e sermos trabalhados, termos esse fruto, desenvolvido em nós, não é em momentos de paciência. Porque você fala, não, porque eu vou ter paciência, quando eu aprender a ter paciência, é no meio de um momento de paciência, engano. Deus trabalha paciência na tua vida e na minha, em momentos de impaciência. É lá que Deus vai trabalhar, e vai desenvolver isso, está na Bíblia isso. Vá para Romanos, capítulo 5, e você vai conferir, que o que eu estou falando é bíblico. Romanos 5, 3, fala o seguinte, e não somente isto, mas também, nós nos gloriamos, nas próprias tribulações. Nós nos alegramos, nas dificuldades, nas portas fechadas, nos momentos difíceis, nas tribulações, sabendo, que essas tribulações, vão produzir paciência, no nosso caráter, na nossa vida. Então, a paciência, ela produz experiência, é experiência, é esperança. Nós queremos paciência, mas nós não queremos, pagar o preço, para que ela seja desenvolvida. E a verdade é esta, a paciência não pode ser desenvolvida, em nossa vida, sem a presença, da adversidade. A adversidade e lutas, vão ser o ingrediente, e vão forjar, a paciência, no nosso caráter. É na adversidade. Foi assim com Abraão, homem de grande paciência, porque paciência também, ela é um fruto, ela é algo muito forte, ligada a fé. O homem de fé, é um homem que tem paciência. E ele foi este homem de fé, com grande paciência, para perseverar, naquilo que Deus havia prometido, e levou muito tempo, para se cumprir. Mas ele não, entregou os pontos, ele perseverou, teve paciência. Em momentos fáceis? Não. Em momentos, de adversidade. a mesma coisa com o apóstolo Paulo, a mesma coisa com o jovem Davi, que se tornou o rei Davi, porque Deus ungiu ele com 17 anos, e ele já era rei ali, aos olhos de Deus, com aquela unção, mas realmente, ele não foi ser rei, até quase 15 anos, depois daquilo. Com 16, 17 anos, ele está na casa dos 30 e poucos anos, e foi ungido. Quanto tempo passou? Precisou de paciência. Então, Deus forja a tua paciência, em momentos difíceis, tribulação, sofrimento, lágrimas, portas fechadas, pessoas difíceis, que Deus permite na tua vida, perseguição. Então, a paciência, não pode ser desenvolvida, na vida do servo de Deus, sem a adversidade. Ponto final. O que vai gerar paciência em você, são esses momentos difíceis, é lá que você vai aprender, e eu, a sermos pacientes. Então, Deus está permitindo isso tudo, porque Deus tem algo bom, para forjar em você, no teu caráter, na tua vida. E a paciência é forjada em nós, através de situações, que nos trazem, impaciência. Ai, não aguento isso. Não tenho paciência para aguentar, essa situação, essa dor, esse problema. está me impacientando. O que está fazendo com você? Está te tratando, te forjando, fazendo você crescer, em paciência. Paciência, tem um ditado alemão, um provérbio, que diz assim, paciência é uma planta amarga, mas ela produz, frutos doces. forte, né? Ela é como uma planta amarga, a gente não gosta, a gente amarga, na hora de exercer a paciência. Mas quando você exerce ela, ela produz frutos doces. Coisa boa vem, quando Deus trabalha em você, a paciência. Tem um versículo na Bíblia, muito forte, que está em Salmo, é o Salmo 37. O Salmo 37, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu tinha anotado aqui no meu esboço aqui, eu sei de cabeça, mas eu queria que, aqui lê para você, ele fala assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Porque junto com a impaciência, se você, caso você não tenha anotado, tem a presença da ira. Uma pessoa irada, ela é impaciente. O furor, estou furiosa, porque não aconteceu na hora que eu queria, do jeito que eu queria, assim, assado, eu estou com muita raiva, estou furioso, furiosa. Ora, tudo anda junto, todos os parentes da impaciência. Por isso que a Bíblia fala tão clara, e tão, de uma maneira tão sem, você não entender, porque está muito evidente, Salmo 37, versículo 8, quando o salmista fala, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque vai acabar mal. Certamente, isso acabará mal. Então, Deus sabe que na tua vida, no teu caráter, Ele precisa trabalhar essa paciência, porque senão vai acabar mal. E se acabar mal, é as circunstâncias da tua vida vão acabar mal. Vai acabar mal o teu casamento, vai acabar mal o teu relacionamento, com os teus filhos, no teu ministério, no teu trabalho, em circunstâncias onde Deus tem colocado você, as coisas não vão andar para frente em vitória, vão acabar mal, porque você tem se impacientado, e junto com a impaciência, anda-se a ira e o furor. Porque não estaria aqui, junto, se não fosse. Confira aí, Salmo 37, versículo 8. Não te impacientes. Por isso, Deus está falando com você hoje. Deus está permitindo essa circunstância, para forjar o teu caráter. Eu sei disso, porque Deus tem feito isso na minha vida. Eu sei porque, em momentos da minha vida, onde eu queria chorar, jogar tudo para o alto, e me impacientar, e ter ira, e ter raiva daquela circunstância, ou da pessoa que me feriu, Deus falou tão forte comigo, estou forjando você, no meu caráter, na paciência. É lá que você precisa passar o teste. Deixa a ira. Abandona, porque a ira, não vai promover, vitória, bênção, sucesso, bem-estar. Não vai promover, cura, no relacionamento, e na nossa vida com as pessoas. Não vai. A impaciência, não promove cura, não promove perdão, não promove relacionamentos restaurados. Pelo contrário, a impaciência, ela promove destruição. O impaciente, não consegue chegar até o final, e receber a sua bênção, porque ele foi tomado, por aquele espírito, impetuoso. impetuoso, aquela atitude, de ira, não posso esperar. Você viu no trânsito, as pessoas impacientes, geralmente, elas são muito iradas. Elas te cortam com raiva, fazem cara feia, buzina, não fazem sinais, e algumas até carregam armas. Elas estão impacientes, mas, junto com aquela impaciência, está a presença da raiva, da ira, e do furor. Nós venhamos pedir a Deus, sabedoria, para detectar isso, dentro do nosso coração. E falar, Senhor, eu preciso crescer. E crescer em paciência, ser paciente. E quem sabe, esse momento, não é o momento que Deus está fazendo você crescer nisso. Porque Deus é fiel, Ele não quer você incompleto, não. Ele começou algo bom na tua vida, e Ele vai completar, mesmo que sejam em momentos difíceis, mesmo que esteja na aflição, na dor, na dificuldade, Deus está trabalhando o teu caráter. Está forjando, moldando. Isso é muito tremendo. Sabe para quê? Para você reconhecer, porque tem pessoas que choram, que ficam chateados, que não entendem o agir de Deus. E hoje, Deus está te dando essa oportunidade, através desta palavra, para você começar a entender, que isso não é para o teu mal, é para o teu bem. Não é para a tua derrota, essa dor, é para a tua vitória. Não é para você ficar impaciente, mas é para transformar isso, em paciência, uma virtude tremenda, um fruto, do Espírito Santo, para você e para mim. É um fruto que tem muito a ver, muito ligado com fé. Um homem de fé, uma mulher de fé, uma mulher que persevera. E para você perseverar, você tem que ter paciência. Você nunca vai perseverar, sem a presença da paciência. Você está entendendo hoje o que Deus está falando com você e comigo? Nós estamos entendendo hoje? Aquele que começou a boa obra, de nos moldar, ele é fiel para completar. E aonde ele começa essa obra? É em mim. Mas aonde? No meio dessa luta, dessa adversidade, que ele permite você passar. É ali que Deus está trabalhando você. Por isso que todas as coisas, ele pode permitir, ele permite, mas elas trabalham para o teu bem, e não para o teu mal. Hoje, quando Deus trabalhou, e está trabalhando ainda a paciência em mim, mas tem trabalhado, eu sinto que hoje eu cresci mais, do que naquela época, que eu estava passando por aquela dor, e Deus estava falando, tu tens que ter paciência. Eu estou trabalhando essa virtude, esse fruto na tua vida, tu é deficiente nela. E eu sinto que hoje, não é que eu sou a miss paciência, não sou não, mas, Deus tem trabalhado no meu caráter. Preciso cada dia, ser trabalhado. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando, esse fruto tão importante, que nasce, na adversidade. Não estranheis o fogo ardente, Deus está falando, porque, que vem para o que? Sobre vós, não estranheis, vou repetir aqui de novo, porque ele é tão forte, ele está aqui, não estranheis, este fogo ardente, que vem sobre a vossa vida, fazendo vocês, passarem por ela, para que vocês sejam, trabalhados por ela. Está aqui, não estranheis o fogo ardente, destinado a provar-los. E você está achando, que uma coisa horrível está acontecendo, pelo contrário, alegreis, porque vocês estão passando, por aquilo que Cristo passou. para que vocês recebam também, a vitória, e sejam fortalecidos. Então hoje, não veja com maus olhos, a tua tribulação, entenda que Deus tem um propósito, Deus é Deus de propósitos, Deus é Deus de planos, Deus é Deus, de coisas tremendas. e dessas dores e dificuldades, Deus está fazendo nascer algo bom, dentro de você. Ele está forjando, moldando a tua vida. Isso é crescer. Crescer é deixar Deus moldar, crescer é deixar Deus forjar você, crescer é deixar Deus ser Deus, na nossa vida, permitindo circunstâncias, para nós desenvolvermos fé, paciência, o caráter de Cristo, na nossa vida. É assim que a gente cresce. Mas porque aquele que começou, essa obra de crescimento, essa boa obra, ele vai concluir. Então não fica triste não, ele está fazendo algo em você hoje, assim como ele está na minha vida, trabalhando a minha essência, trabalhando o meu caráter, o teu. Sabe, para você entender algo, Deus, acha mais importante a tua fé, e o teu interior, do que as circunstâncias exteriores, da tua vida. E às vezes você dá a prioridade, para aquilo que está fora. Ah, você pôs tudo arrumadinho, bonitinho, você olha tudo para fora, achando a vida, são as coisas externas. mas Deus está olhando lá para dentro, para a tua fé, para o teu coração. Valores interiores, é lá que ele está trabalhando. Ele pode usar coisas exteriores, adversidades, mas o foco dele, é a tua fé, é o teu coração. Ele está trabalhando, pode escrever. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, para completá-la. Glórias a Deus. Pela palavra poderosa de Deus hoje. Se você gostou dos versículos, e quer se aprofundar mais, o texto base foi Filipenses 1, versículo 6. Falamos também, Romanos capítulo 5, você pode olhar em Romanos capítulo 5, do versículo, vamos ver aqui, do versículo, vamos ver onde que eu estou aqui em Romanos, do versículo 3, 2, 3 em diante, de Romanos capítulo 5. É uma passagem muito tremenda, que a gente usa muito nessa questão aqui, quando se fala de paciência. 1 Pedro, capítulo 4, também nós falamos, do versículo 12, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, também, e nós também falamos Romanos 8, 28, Romanos 5, versículo 3, olha só, eu não falei aqui Romanos 8, 24, 25, mas eu estaria aí falando, no próximo programa, porque essa mensagem tem uma sequência, tá bom? Nós estaremos conversando amanhã, mais sobre esse assunto, dando continuidade, a este, aquilo que nós começamos hoje, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo, voltar orando com você, daqui a pouco mais, nós voltamos em oração. Estamos de volta com você nesta hora, nós vamos orar com a Rita Rodrigues, pela sua família, Deus abrir pontas de emprego, saúde, libertação, Débora, que o Senhor também venha abrir portas para ela, espiritualmente, é, eu acho que é isso que ela quer dizer aqui, né? É abrir portas, e a fortalecer, perdão, espiritualmente, né? Que Ele venha fortalecê-la, lê a Bíblia, minha irmã, busque Deus na casa dele, na igreja, e ore, esse é o maior fortalecimento, também, a Irene pede pelo José Flávio, que está dirigindo ali, em estradas, pelo Nordeste, ali, pelo Ceará, para Deus proteger esse filho, vamos orar com você, minha irmã, também, para o Renato, que está desempregado, vamos orar também, pela Ivaneide, pelo seu lar, pelo Antônio José, vamos orar também, pelo esposo da Evelyn, o nome dele é Samuel, ele saiu de casa, vamos orar também, pela esposa, do irmão Jander, o Jander, a sua esposa, está no vício do cigarro, e o senhor vem a libertá-la, vamos orar pelo Manuel Lima, o seu lar, seu casamento, está separado, separado há quatro meses, e busca reconciliação, vamos orar também, pela Creuzarina, oração pelo seu, restabelecimento do seu lar, Vânia, da transformação, do seu pessoal, também, dos seus filhos, e companheiro, Almir, vamos orar por toda essa família, Ormeãs, pela sua família, pela sua mãe, também, pelo casal de amigos, Áurea, pela vida da Leia, vamos orar, por um problema de coração, que ela está passando, Jônatas, pela porta de emprego, quer voltar ao mercado de trabalho, está distanciado do Senhor, Jônatas, hoje é o dia de você voltar para Jesus, não dá mais tempo não, você não sabe que é amanhã, Jesus quer você hoje, abençoado, na casa dele, volta para a casa do Senhor, sabe, volta para a igreja, não espera mais, sabe, porque amanhã pode ser muito tarde, então volta hoje, hoje é o dia de você, chegar perto de Deus, do zileme, libertação de vícios, drogas, só dentro de índio, do Elielfo, e do Jefferson, vamos orar pela Isaílda, saúde, está com depressão também, Jesus vem abrir portas para ela, seu filho te abre, e curá-la da depressão, Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, Tu tens todo o poder, nesta hora, de tocar a mente, daqueles que estão hoje, tristes, deprimidos, opressos, por uma depressão, Pai, nesta hora, a poder no Teu sangue, Senhor, liberta a Isaílda, Senhor, venha fazer a obra na vida dos filhos da Luzilene, Senhor, do Edeilson, Pai, do Elielson, Pai, do Jefferson, venha, Senhor, trabalhar na vida do Jonathan, Senhor, transformando, trazendo-lhe para perto de Ti, Senhor, nós pedimos, Pai, aqui e agora, pela família do Orleans, da Vânia, Senhor, seu companheiro, abençoa, cura, liberta, Pai, nós oramos pela Leia, hoje, Pai, venha tocar na saúde dela, venha libertar, Senhor, a Maria da Conceição, deste vício, nós oramos pelo Samuel, esse esposo, traz ele de volta, de igual modo, o Antônio José, Senhor, de igual modo, o Senhor abençoa José Flávio, esse filho, que está ali, distante da mãe, venha estar com todos aqui, Pai, curando, restaurando, libertando, nós pedimos, Senhor, por este lar, esse casal, que está separado há quatro meses, venha trazer restauração, Senhor, venha curar, venha libertar, venha fazer a tua boa obra, na vida da Rita, da Creuzarina, da Débora, do Manuel Lima, da Irene, da Vânia, de cada pessoa que nos sonhada, nós o pedimos, nós o suplicamos, Pai, em nome, Pai, de Jesus, em nome, de Jesus, amém, 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 como é bom, falar com Deus, Ele resolve, se você não consegue resolver, não fica triste não, coloca para Ele, em oração, porque Deus, vai fazer aquilo, que você não pode, creia, tenha um dia de vitória, fique na graça, no amor de Deus, e até nosso próximo programa, se Deus permitir.